O Senhor Deus poderoso, o Senhor Deus do mundo, o Senhor Deus do mundo, o Senhor Deus do mundo da casa, neste momento, meu Deus do coração, Senhor, eu estou aqui de novo, meu lugar, meu Pai, com os irmãos sobre eles, oh Deus que me luta em mim, oh Deus, a glúria pela vida, que nasceia dos seus filhos, oh Deus de Abraão, Deus de Salve, Deus de Acor, abalbada pra ti, Senhor, que presta o povo do ovo, presta o povo da praça, Senhor, oh meu Deus, é grande, oh meu Espírito, meu Deus, aleluia, que as Pai pedindo a bênção, sobre a vida, a sua igreja, sobre a vida, o amor, o Senhor, ou o Deus, o Senhor, amare, que impede o discrimônio, Senhor, que não deixe o fim da vida, a vida sempre é o seu caminho, da sua filha.